E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal 3.2 durante a Spiel Digital. E hoje eu tô aqui com duas meninas muito queridas, duas convidadas para participar desse quadro comigo. Então eu vou deixar as meninas se apresentar aqui. A Rai, que também é host aqui na Spiel Digital, no Pravilhão Brasil. Uma menina aí do RPG. Rai, dá tuas credenciais, onde é que o pessoal te encontra aí. Muito bem-vindo. Obrigado por acertar o convite, jogar com a gente. Eita, passou um moto aqui para me receber. Eu não sei se vocês ouviram. Gente, eu sou a Rai. Vocês podem me seguir na Twitch, arroba Rai Galvão. Eu vou estar aqui entrevistando um monte de gente incrível durante a feira. Vocês podem me ver bastante no Pavilhão Brasil. Vou narrar todos os jogos de RPG que estão sendo lançados nessa feira. É uma missão minha. Então vocês podem me ver por aí. Eu tenho também o meu canal aqui na feira. Podem ir lá também. É Rai Galvão. Vou deixar depois ali na descrição o link da tua Twitch também. O pessoal poder acompanhar e tudo mais. Estamos aqui também com a designer brasileira, a Thalita Hein, se eu falei certo. Sobrenome, saí aí antes. Thalita, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar e gravar com a gente o teu jogo. Obrigada pelo convite. Nossa, brigadão por terem interesse em jogar o meu jogo. Ele está agora no Kickstarter. E se ele for financiado, eu tenho a esperança de conseguir lançá-lo no Brasil. Chama Dogodash com um G só. O que incomoda muita gente. Mas o jogo é meu, então eu coloco o nome que eu quiser. Então agora a gente vai jogar um pouco do Dogodash. E depois vai ter um vídeo aí também de a gente bater num papo. Então antes da gente passar para a tela ali. Quer dar uma geral? Explicar um pouquinho do jogo para o pessoal que está chegando aí, Thalita. Sim, o Dogodash é um jogo de rounds. Ele é bem fácil. Com uma mecânica pedra, papel e tesoura. E uma carta que causa empate. Então dá uma travada estratégica no jogo. Assim você consegue desenvolver um pouco de estratégia. E não só se basear em sorte. É um jogo super colorido. Tem um arco-íris na parte de trás da carta. É um jogo focado em representatividade e diversidade. E a gente tentou fazer uma produção super ética. Então tudo que a gente está fazendo pelo jogo é, primeiro, independente. E, segundo, priorizando as melhores práticas de ecologia e de sociedade também. Então lugares que são lugares legais para trabalhar. Aí a gente escolheu a gráfica baseada nisso. Então não fomos só pelo, ah, vamos num lugar mais barato. A gente foi num qualquer lugar que a gente acha que é ético para colocar o nosso produto ali e tal. E aí levando em conta esses aspectos, a gente pensou na inclusividade e então fazer um jogo fácil. Então o jogo tem basicamente cinco regras. E ele vai bem rapidinho. No Teibotopia demora um pouco mais para pegar o ritmo. Até porque pegar as cartas no Teibotopia não é tão rápido. Mas, enfim, ele geralmente flui em 15, 20 minutos. No Teibotopia dá uma meia horinha, mais ou menos. Mas também é legal. Ah, legal. Como tu estava falando, eu já passei para o pessoal. Já fui mostrando alguns componentes. Mostrei aí, ah. O pessoal já está vendo o verso da carta que tu falou. E aí, estamos aí para jogar, né, Rai? Vamos conhecer o Dogo, né? Se você quiser começar a explicar as regras, Thalita, então eu sou a mãozinha amarela, a Thalita aqui é azul e a Rai está de vermelhinho. Isso. Essas cartinhas que eu coloquei em cima da área de cada jogador, cada um tem uma área, né? A Rai é vermelha, o Eduardo é amarelo e eu sou azul. Se você clicar duas vezes com o botão esquerdo em cima, vai abrir ali um cachorro, bits, gatinho, urso, bits, gatinho e cachorro. Então, as regras do jogo são, temos cinco tipos de personagem e aí é assim que eles se relacionam. O cachorro ganha do gato, o urso ganha do cachorro e do gato, o humano, que é o cookie, chama cookie esse personagem, ganha de cachorro e de urso e o gato ganha do humano, como na vida real. Achei legal. Gatos são superiores. E aí o que acontece, quando tem um cookie, um humano e um gato na rodada, independente do que são as outras cartas, o gato ganha, menos quando é o good boy, porque quando você joga o good boy, quer dizer que é um empate, não importa, o good boy ele prevalece sobre todos. Então é, se a gente está jogando um round e aí eu jogo um cachorro, o Eduardo joga um gato e a Rai joga um good boy, quer dizer que é um empate. Todo mundo vai ter que pegar mais uma carta da mão e jogar de novo. Todos os jogadores têm quatro cartas na mão por round. E aí a gente sempre tenta resolver o jogo com essas quatro cartas. Se tem um empate que fica prevalecendo e aí, no fim, ninguém tem mais carta na mão, divide os pontos. E aí faz o refil para quatro cartas de novo para o próximo round. E é assim que vai. Repetindo, repetindo e cada vez mais rápido. No Dogodash você pode fazer pressão e dirt talk para botar pressão nos outros jogadores. E se você for esperto, você pode pegar o ponto do outro jogador. Mas, né? Tem mais uma regra que está escrita no papelzinho que chama catnip. A gente pode jogar uma rodada, um round normal e aí depois eu explico o que é catnip. Que é esse 4x4 ali? Isso. E o round acaba quando a gente gasta as quatro cartas ou não? É a primeira? Não, o round acaba quando o vencedor é definido. Então pode ser que a gente gaste só uma carta e aí no próximo a gente só faz um refil de uma carta. Então você vai ter suas quatro cartas, você vai jogar uma. Se o vencedor já é definido ali na primeira, você só vai fazer um refil para ter quatro cartas na mão de novo. Se você tem um empate, good boy, alguma coisa assim, você vai gastando as cartas que você tem na mão. Mas é sempre assim, a rodada vale quatro cartas apenas. E aí você só faz um refil depois que a rodada acabou. E aí eu vou explicar como que funciona o último round quando a gente chegar lá. Mas primeiro, cada um pega quatro cartas aqui da pilha. E vamos lá, um, dois, três, quatro. E aí vocês olham a carta que vocês têm, vocês escolhem uma e clica em cima e aperta o F para o arco-íris ficar atrás. A pessoa do RPG está fazendo o quê? Pegando uma por uma, como um Neandertal, entendeu? O jogado que eu fiz no tabletop é sempre um desafio, é aprender o tabletop, né? Toda vez que eu jogo, eu aprendo o tabletop. Exatamente. Eu puxo a carta da minha mão, aperto o R e aí solto, é isso? Não, não. Você vai apertar o F de flip. Ah, F. Isso. Você seleciona e aperta o F, aí ela vai virar, o arco-íris vai ficar. Aí você clica e arrasta. Que nem como você fez para puxar, para pegar a carta, você faz o movimento contrário. Isso. E aí todo mundo junto, quando eu falar Dogo Dash, vira a carta ao mesmo tempo. Que é só clicar e apertar o F de novo. Beleza? Já botei a minha primeira aqui. Dogo. Dogo, Dogo. Dash. Todo mundo vira. Aqui. Olha, começamos bem. Temos um empate de ursos aqui. Então, eu já estou fora. Eu já perdi. Esse aqui vão ser os pontos de quem ganhar agora. Rai e Eduardo. Cada um escolhe uma carta e faz exatamente como a gente fez agora. A pessoa que ganhar vai levar esses três que estão na mesa e mais essas duas que vocês vão jogar. O objetivo do jogo é quem tiver mais pontos no final do jogo, mais cartas. Isso. É acumular pontos, basicamente. Estou pronto aqui. Já botei a minha. Ai, meu Deus. Eu estou nervosa. Eu preciso... Eu preciso representar. Apresentar? Está aqui eu também. Vamos lá. Dogo, Dash. Ai, gente. Eu virei outro negócio aqui. Pois é. Então. E pronto. Mas a gente viu aqui que o Eduardo tinha outro urso. E aí ele vai fazer o quê? Você vai pegar todas as cartas e colocar aqui no seu saquinho amarelo. Ah, eu ganhei. Eu ganhei do que eu quase... Isso. Você ganhou. Eu ia... Pois é. Não entrega as cartas que você tem na mão, porque agora você só repõe as duas que vocês gastaram. Beleza. E aí... Entendeu? Como é que eu pego duas de uma vez? Aí a última opção embaixo é Draw. Aí tu escolhe dois. Ah, boa. Ah, marcada. Aí, viu? Sucesso. Bom, aí agora eu falei pra vocês que eu ia explicar o que é o Catnip. Se vocês clicarem de novo nesse card, vai estar lá. Gatinho vezes quatro igual Catnip. Catnip é assim. Quando você tem a sua mão e aí ela só tem gatos, em vez de você jogar o round e aí ter a disputa com os outros jogadores, você pode só falar Catnip. Você coloca esses quatro pontos no seu saquinho, coloca mais quatro cartas na mão e espera os outros jogadores resolverem o round deles. E aí depois que tiver um jogador, aí você joga o próximo normalmente. Gatos são muito maneiros. E assim, você pode usar o gato pra acumular pontos. Ah, se eu tiver quatro cartas na minha mão, eu falo Catnip. Quatro cartas. Isso. Você vai ver os quatro gatinhos e aí você fala Catnip. E aí o Catnip vai pros seus pontos. Tem mais regras no jogo, mas pro Tabletopia eu só deixei o Catnip. Tem mais a regra do Godash também. Só que ela é bem mais legal ao vivo, porque é uma regra tipo de roubar carta. E aí não ter botofia não funciona muito bem. Mas vamos jogar o próximo round, gente. Eu quero elogiar os desenhos, que estão muito bonitos. Maravilha, brigadão. A Margarita, que é a artista que fez, botou muito, muito, muito amor no trabalho. E eu tô tentando subir todas as ilustrações. São 57 diferentes. Então a gente tem aqui cartas repetidas, mas no verdadeiro do Godash não vai ter. O Good Boy é a única carta que vai ser igual, justamente por ele ser uma espécie de Joker. É mais fácil identificá-lo se ele é igualzinho, né? Se for um diferente do outro, fica mais difícil. Mas as outras cartas têm a mesma tipografia, né? Pra escrever o nome e a mesma cor, né? O urso, por exemplo, é azul. O cachorro, vermelho. Gato, roxo. E cookie, rosa. E aí, mas aí são todos diferentes, legal. Vai ser bacana, hein? Sim. Vamos lá. Dogo. Já vi que eu já perdi. Já perdi de novo. No caso, eu e a Rai empatamos, é isso? Isso. De novo. Dois cachorros contra um gato. É o BG versus o RPG aqui na arena, galera. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa aqui. A minha estratégia não funcionou da outra vez. Eu vou dar um spoiler da contagem de personagens que é muito importante pra você desenvolver a sua estratégia, tá? Ah, era isso? Nós temos 22 gatos, 18 cachorros, 12 ursos, 4 cookies e 4 good boys. Ah, isso é importante. Ainda mais pro matemático aqui. Isso. Aí você sempre presta atenção, justamente, se acontecer um catnip, entendeu? Se acontecer um good boy, você já meio que sabe quantos que sobraram. Sempre vai ter bastante gato, mas por causa do catnip, eles vão meio que diminuindo. E tem bastante cachorro também, então o cachorro é mais uma, para você colocar na hora da incerteza, né? Ah, será que tem bastante gato? Eu vou colocar cachorro. Pelo menos nesse gameplay do Table Topia. No gameplay do Dogo Dash mesmo, o cachorro tem outra função de acumular conto, parecida com o gato, mas não exatamente igual. Ah, legal. Vamos lá, então? Dogo Dash! Dash, 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 dash. Vai lá! Tem que clicar. Eu amo drama, drama. E aí, gente? Pega mais uma cartinha e vamos que vamos. Vamos ver quem vai dar. Tá, peraí, eu preciso pensar agora. É o momento, entendeu, galera? Olha a tensão. O pessoal já sabe a carta que eu escolhi, mas não sabe a tua carta, Rai. É, eu vou fazer uma aposta aqui, tá? É um pouco perigosa, mas vamos ver. Vai que vai! Vamos lá. Do, go, dash! Desce! Uh, mas ele pegou todos os ursos, é isso? Ele pegou todos os ursos. Exatamente. Olha, tá mal misturado, hein? Eu pego todas as cartas, é isso? Exatamente, tá? Nossa senhora! Eu adoro jogar na vida real, que é aquela sensação do poker, sabe? Sim, é um jogo que tem bastante metagame, né? Tu pega, assim, tem aquela coisa do blefe. Ah, ó, tô baixando aqui, ó. Essa cara tem, tem bastante interação, né? Dá pra ver isso. Isso. É, e criança adora roubar. Adora roubar. É. Fala, não, mas eu joguei aquele lá, acabei de jogar. Ah, principalmente depois de empate, fala, não, mas foi esse aqui que eu joguei. E aí faz aquele jogo psicológico também. Pô, se tem uma carta presa ali. Tem uma carta presa? É. É, eu acho que esse é o ponto, não? Porque ele era... Acho que sim. É, tinha pra descansar. Acho que é. Acho que é. Depois a gente faz o contrário. Ué? Ele tá ficando... Ele não quer... É, acho que é sua mesmo. Ele não quer entrar no saquinho. Eu aceito esse ponto, assim. É, se quiser dividir, pode, né? Olha, era pra estar dentro do saquinho. Depois a gente... Foi do lado. Eu vou tentar. Pode soltar ele. E aí eu tento colocar. Enquanto vocês pegam... Ah, vocês já pegaram. Então vocês podem baixar a carta de vocês. Tá, vamos lá. Bom, isso é tabletopia, pessoal. Às vezes não funciona. Deixa aí no canto, depois a gente vê o que acontece. É. Uma carta mais, uma carta menos. Deixa aqui. E aí você vai saber, né? É. Bora, gente. Tá. Essa aqui. Essa aqui. Agora tá... Eu tenho uma dúvida. Ah, virou o meu gato. Agora vocês já sabem que eu joguei, né? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, tem essa regra do gato ganha de todo mundo se o cookie estiver na mesa. Se tiver acontecido um empate, sei lá, e você saiu. E aí eu jogo um humano. Esse humano vai valer pro gato que já foi jogado no passado? E aí você ganha ou não? Não, não é retroativo. Tá. Boa pergunta, Rai. Boa pergunta. Mas o humano não é retroativo. Se você jogar um humano e o gato foi no empate ali, por exemplo, o gato já era. Só vale as cartas que estão no momento. Entendi. O mal do RPGista é a tentativa de combo. O tempo inteiro. Boa, boa. Dogo, 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 dash. Vocês já viram a minha bruxinha gata? Olha! Yes! Reinaldo Soberana! Eu vou te ajudar a colocar no saquinho. Vamos ver como é que tá. Oi? Vai, 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 vai sussa, né? É, não sei. Às vezes tem limite? Acho que não. Não. Não tem, é, então. É o, é a Matrix mesmo. É. Às vezes... É aí, ó, ficou amarela? É. Mas não entra. Vamos lá. Vamos lá. Uma cartinha para cada um. Esse foi rápido. Ó, tá. Beleza. Vamos lá, gente. Tô esperando vocês aqui, ó. Aquele olhar, né? Falta o olhar. E aí? Dogo, dash. Yes! E ganhou! E ganhei! Ah, o Kuki ganha do... Olha o Jogo virando, queridinha. Tá vendo? Ele ganha, inclusive, do urso. Exatamente. Ele só perde para o gato. Exatamente. Se tiver gato na mesa, é um problema. É, e tem um monte de gato, né? Então... Miau! Dogo, dash! Ah! Amei, amei. Vamos lá agora, gente. Vamos chorar no desempate. Nenhum good boy até agora, então... Olha o perigo. Do... Go... Dash! E ganhou o atinho! Ah! Ah! Mas eu estava o quê? Guardando esse momento, esperando. Bah! Foi-se, meu Kuki. Estava tão feliz que eu falei. Foi-se. Olha isso! Agora as cartas dela não querem entrar também. É. É. Vamos ver se você consegue. Ah! Não vai. Eu acho que... É. E está com sete a minha, né? Ah, uma foi. Uma entrou. É, outra entrou também. Ó, eu vou tentar colocar de novo essa. Nossa, não vai. Olha aqui. Ah, outra foi. Foi. É, sei lá. O Botopia não quer que você tenha essa carta aqui. Ele achou esse ponto injusto, entendeu? Exatamente. Não quer revisão. Ai, ai. Lá, lá, lá. Vamos lá, gente. Uma pergunta. Quando faz o catnip, tem que mostrar os gatos, obviamente, né? Claro, é. Não dá pra blefar. Assim, na vida real, tem a galera que tenta, né? Tentar sempre dar. Mas aqui não tem Botopia. É 100% honestidade. Parabéns. Então, agora é só eu e a Rai na rodada. Ah, é? Ah! Isso. Aí você pode já... Nossa, você me passou de novo. Aí eu não estou entrando de novo esse gatinho. Então, gatinho, entra. Eu gosto de gatos. Tá, é só nós duas. Vou deixar ele fora. Lá. Vai ser... Derivado. Tô. Desce. Desce, desce, desce. Yes! E ganhou! O quê? Ok, eu tô correndo aqui, ó. Tô empatada com... Não, não tô, não. Ele tem dois a mais. Ele tem 16. Meu Deus do céu. Eu vou te alcançar. E quando eu te alcançar... Olha, dá pra alcançar, viu? Dá pra dar a virada dramática ainda. Olha que interessante isso aqui, hein? Interessante. Tá. Vamos lá, gente. Vou pôr aqui. Tá, vamos lá. Dogô, dogô, dogô. Desce, 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 desce. Olha! Olha, primeiros pontos que eu... Parabéns! Parabéns! Ah, eu vou tentar rasper isso aqui. Ah, não. Parece que quando tá tentando selecionar mais de uma, não tá entrando. Porque foi o que aconteceu antes. É. Ó, um entrou. É, mas é engraçado. Daquela vez que você botou tudo junto, entrou, né? É o Tebotopia mesmo. Então, vocês que estão assistindo agora já estão sabendo de dificuldades que encontraremos na feira. Assim, eu espero que pra o decor do jogo dê pra jogar, mas, tipo, os problemas ainda estão controláveis, vamos dizer assim. Então, dá pra... Todo mundo tá vendo a mesa e as cartas, isso já alivia o coraçãozinho do desenvolvedor, No máximo, fica umas cartinhas de fora ali pro cara contar no final, né? É. É que tem essa carta sua, certo? Já baixei. Eu tô vendo essa que tá aqui abandonada. Ó, ótimo. Jogo. Desce, 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 desce. Ah, meu Deus. Empatou a minha vitória. Beleza, né? Vamos ver. Não sei se foi uma boa tática, essa é minha. Eu também não sei, porque agora não sei, não faço. Eu queria elogiar essa ilustração de gatinho, de gatinho astronauta aqui, que tá muito fofa. Fofo. Eu amo também, é uma das minhas preferidas. Ai, peraí, eu não tô conseguindo selecionar a minha carta, gente. Problema. Agora sim. Ah, não vou mais mudar. Eu ia mudar, mas não vou mais. Vamos lá, agora é agora ou nunca. Ai, meu Deus. Desce. Ih, eu ganhei. Ah, não. Eu tava em dúvida e eu decidi bem. Foi bem, foi bem. É. Tipo, será que eu vou perder o meu urso? Tava com medo. Eu não lembro mais quantos cookies que foram jogados, perdi a conta. Dois. É, cookies. Ah, obrigada. Eu sou a pessoa que ajuda. A pessoa do IP já anota as coisas, né? Não, eu lembrei mesmo. Isso aqui é o quê? É muito tempo da minha vida jogando dominó. Eu conto dominó e buraco. Eu conto carta loucamente. Adoro. Aqui, ó. Agora. Ai, eu não sei porque toda vez que eu clico uma carta, eu tô selecionando duas. Ai, ai, ai. Tudo bem. Tô certo. Dogo, dogo, dogo. Desce. Desce. Ó, empatou. Muito obrigada, graças. Gente, ó, só uma coisa. As cores estão bem estouradas. O Table to Peer deixa o brilho muito alto nas cartas. Então, as cartas reais, tipo, elas vão ser, vão ter um balanço de cores um pouquinho diferente. Mas elas são bem legais. Inclusive, melhor do que tá desenhado aqui. Eu tô falando mais pelo arco-íris, que mal dá pra ler o Dogo, do Dogo Desce, porque tá no amarelo. E na vida real, ele não é assim. Dogo Desce. Ah, não. Desce. Ah, droga. Ó, essa aqui foi pura sorte. Ah, droga. Droga. Eu disse, agora eu vou pra... Eu tava com medo desse gato aparecer na segunda rodada. É. Eu quase botei também, mas falei, não, ninguém vai botar gato. Já foram o quê? Quase 20 gatos, tá tudo bem. Eu também, eu tava nessa esperança, assim. É, aí os gatos no final vão aparecendo. Ih, é, não tá indo, né? Ah, esse foi. Ah, tem que... Ele tem que abrir. Isso, a boquinha abre e faz um barulhinho, mas às vezes funciona, às vezes não funciona. Já até passou, tá tudo, ó. Tô alcançando, gente. É, ó. Nossa. Nossa senhora, eu vou ser o quê? A derrota desse... O RPG não está representando. Vamos lá, vai dar tudo super certo. Gente, gente, catnip. Catnip. De novo? Isso aqui, ó. Isso é injusto. Vamos lá, Rai. Eu tentei economizar meus gatos, mas vocês não deixaram. Vamos jogar. Vamos lá. Togo. Desce, desce, desce. Ah! Ai, patada. Drama. Vamos lá. Ai, quem ganha, ganha menos carta. Não, mas você ainda não joga. Eu acho que é, Eduardo. Você espera a gente resolver aqui. Não, ele quer que a gente não gaste nossas cartas inteiras, entendeu? Porque aí, se você ganhar, você passa ele, por exemplo. Vamos lá, vamos ver. Se você ganhar, 18, 19, 20. Vai, vamos lá. Togo. Desce! Desce! Desce, gente. Isso é legal do jogo, que quem tá fora, por exemplo, eu fiquei fora da rodada, mas às vezes, assim, eu fico na secação ali, né? Ah! Pra mim, o negócio é melhor é... E você tá prestando atenção só o que a gente tá botando na mesa também, né? Tipo... Tem que contar, mas além disso, seria muito mais vantajoso pra ele e eu ganhar, né? Agora não vai ter carta pra todo mundo, por exemplo. Isso! Agora é o último round. Vamos lá. Primeiro, prioridade, Eduardo, pega duas pra você, a mesma quantidade que a gente. E aí, as outras... Isso. Você já tá com duas. Isso. E aí, eu acho que dá pra cada um ficar com três, certo? Não, tem cinco. Uma pra você, uma pro Eduardo e uma vai ficar sobrando, certo? Ah, cada um ficar com três na mão, perdão. Cada um ficar com três dessas. Porque isso é o fim do jogo, né? Isso. Essas duas cartas aqui vão virar jackpot. Elas ficam viradas aqui pra gente não saber quem são os personagens. Você escolhe um personagem pra jogar e os outros dois você também flipa e coloca de costas pra ninguém saber o que você tem. E aí? Aí é só... O vencedor pega tudo. Winner gets it all. Então, a gente vai jogar só uma carta agora. Ah! Winner gets it all, meu Deus! Isso, é drama! Meu Deus! Peraí, calma. É muito difícil você tomar a decisão. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma estratégia aqui. Tá, então eu escolhi essa aqui. Aí essas outras duas, eu boto virada na mesa, é isso? Isso. É, hi também. O resto da sua mão... Peraí, eu tenho uma pergunta muito importante antes. Essas duas... Não, não. Mais do que isso. Essas duas cartas ali, elas contam... Por exemplo, se tiver um Dogodash lá em cima, vai ser empate ou não? Vai ser empate. E o empate quer dizer que todo mundo pega... Tipo, os pontos são divididos igualmente entre os jogadores. Então, meio que não vai mudar o que tá de quem tá ganhando e quem tá perdendo. Então, é mais vantagem você pensar numa estratégia de ganhar, se você tá quase ganhando. Você só joga o Good Boy, tipo, se você tá ganhando e não quer que ninguém ganhe de você. Não, não eu jogar, mas elas lá em cima, assim, entendeu? Não, as lá em cima, elas são ponto. Elas não vão valer nada mais. Ah, então... Peraí, peraí, então... A Thalisa tem coisas importantes pra minha tática aqui, peraí. Isso, é... Pois é, peraí que eu preciso trocar minha carta também. Porque eu tava levando outras coisas em consideração. Não, você tem que pensar... Hum, será que eu quero ferrar todo mundo e aí botar um Good Boy porque aí não muda a situação? Ou eu tento jogar pra ganhar baseado no que eu vi, tipo, de número de cartas? Tipo, eu escolhi a minha carta, por exemplo, levando em consideração, tipo... número de personagens que foram jogados. Ah, eu tô nervosa. Gente, eu vou apostar nessa minha maluquice aqui. Eu vou jogar essa carta aqui mesmo, eu não sei qual é. Essa aqui, essa aqui vai dar tudo certo. Essa aqui e as minhas aí eu botei ali em cima. Falta a Thalita. Ai, gente, desculpa. Eu tô... Eu achei que a gente tinha colocado, eu coloquei só as outras. Eu tô nervosa também. Ah! Tô muito nervosa. Vai dar tudo certo. Tô... Vou... Você jura! Ele tá ganhando, né? É, nossa. Aí ele ganhou. Mas aí a gente divide igualmente os pontos. Vamos ver quantas cartas temos aqui em cima. Uma, duas, três... É, eu tava pensando, por exemplo, faltou um cookie nessa aí. Então, ou ele tava na mão de alguém, ou ele tava lá em cima. Se essas cartas de lá de cima contassem, faria mais sentido jogar um gato. Ah, entendi. Mas não... Tá, ó. Cada um fica com duas e aí duas vão ser descartadas. Porque é um número... Eu tinha, eu tava baixando um urso na mão. Eu ia baixar um urso. Ah... Você ia ter ganhado, não? Com dois gatos. Eu ia ter ganhado. Mas daí quando a Thalita falou que, ah, se tu tá ganhando e tu não quer mudar nada, ele disse, ah, não, peraí que eu tenho urso. É, mas eu achei que a Raik tava com o Good Boy. Ah, não. O Good Boy foi um exemplo para tirar o seu pensamento do cookie, entendeu? Tipo assim, porque ele é especial como o cookie é especial. Então, eu, né, botaria... Tá pensando o quê? O mestre de RPG não entrega o jogo. Ó, vamos lá. Ah, em primeiro lugar, Eduardo com 23 pontos, certo? Certo. Em segundo lugar, Thalita com 22. Em terceiro lugar, Raik com 17. Por... Muito... Muito porque ela não conseguiu fazer o catnip dela. Não foi... Não foi... Sim. Mas isso é uma coisa... Eu achei bem legal. Nossa! Porque eu fui gastando as outras, guardando os gatos pra vir. Eu consegui fazer dois. Me salvou no jogo. É verdade. Então, você ganhou oito pontos só de catnip. Eu tentei fazer isso, mas a vida me forçou a gastar os gatos. Então... É, então... Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tentei guardar os gatos e eu não consegui. E aí, eu acabei jogando. E no fim, eu joguei o gato quando... É... É... Não sei quem jogou o cookie. Então, foi legal. Sim, foi eu. Então, é... No fim, eu acabei tendo vantagem com isso. Mas eu tava querendo também fazer um catnip. Ah, muito bom. Muito divertido. Eu me diverti pra caramba disso aqui, hein? É... É... Dispultar a pirrada. É... Dirty talking. Fazer pressão. Falar... Não, e aí, gente? Vamos lá. E aí, no final, no último round, é... Tentar entender o que cada um tem na mão. Só pela expressão da cara deles. Eu achei mesmo que a Raia tava com o good boy. Ele é um jogo que tem muito isso da... Interpretar a mesa. Tá no olho a olho. Que a gente acaba perdendo um pouco aqui, né? Porque a gente não tá enxergando direito. Mas, realmente, ele é um joguinho de interação bacana, hein? Sim. Mas o Edu tem cara de poker face. Então, eu não ia adiantar nada. Eu tô olhando no... Eu sou péssimo. Eu me entrego fácil, Raia. Coloca as cartas na cara, assim, né? Eu não olhei. Eu olho pra pessoa. Porque se ela olhar, ela vai saber o que eu tô fazendo. Gente, então, olha só. Esse aí foi o gameplay, então, né? Muito divertido. Dei bastante risada aqui. Obrigada. Obrigadão. Obrigada por ter jogado aí. Diverti muito. Vocês são muito espertos. A gente jogou muito rápido. Deu tudo super certo. Valeu. Na sequência, no próximo vídeo, já vai ter um bate-papo nosso sobre o jogo e mais algumas coisinhas aí. As meninas vão falar sobre a questão de representação feminina no hobby. E aí, depois, a gente... Então, fica o convite pra ver o próximo vídeo aí. Vou agradecer de novo a Rai. A gente vai estar aqui no próximo vídeo. Também a Thalita ter aceitado o convite aí. Muito feliz de estar recebendo vocês aqui mesmo. Obrigada. Querem dar um tchauzinho aí? Valeu. Rai. Tchau, gente. Acompanhem tudo que está rolando aqui. E, ó, vamos correr para o financiamento coletivo do Dogodash, que se está legal assim no Tempo Utopia, imagina... Na vida. Na vida. E agora, vocês que estão presos em casa com suas famílias na pandemia, podem jogar o Dogodash e vão ter outro motivo para brigar depois, quando alguém ganhar. Vai ser ótimo. Thalita, quer dar um tchauzinho aí? Sim, eu estou muito feliz que vocês gostaram e que vocês jogaram o jogo. Como eu disse, no Tempo Utopia não está com todas as ilustrações, mas elas são lindas. E elas estão por todas as nossas redes sociais do Dogodash. Twitter, Instagram, Facebook. Ah, eu vou deixar tudo linkado. Valeu. A gente está com o Kickstarter rolando em euros, porque a gente está na Alemanha, mas a minha ideia é fazer em seguida um Catarse no Brasil. Então, se você tiver paciência para aguentar até o Catarse, se não, se quiser pegar o First Print e tiver com uma graninha sobrando, dá para juntar uns amigos e aí pedir o pacotão, porque vai ter pacotão para dividir as despesas e aí fica um pouco mais barato para cada um. A gente pensou nisso também, porque até para quem mora na Europa agora, com a pandemia, o shipping também não está tão fácil. Enfim, mas vamos torcer para que tudo melhore e aí as coisas acabem ficando mais acessíveis novamente. Show, então tá. Meninas, obrigado. Pessoal, acompanha aí, logo, logo vai ter mais um vídeo da gente batendo um papo nós três aqui e muito bom o Dog Dash, me diverti bastante, muito bacana. Valeu, gente. Tchau.